Calma, 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 calma! Não se assusta! Esse vídeo é pra você que quer desenhar sua sobrancelha, deixar sua sobrancelha mais bonita aí nessa quarentena dentro da sua casa e com o processo que cobre não só os seus pelos como a reina, mas também a parte da sua pele e que vai deixar sua sobrancelha mais bonita aí. Tô começando o vídeo aqui com o produto no rosto pra você ver como eu fiz e no fim do vídeo você vai ver o resultado final. Eu sou a Ana Paula Zelote, meu blog é mais do que lindês. Eu quero muito agradecer a sua presença aqui no meu humilde canal. Já vou pedindo para você deixar aí a sua inscrição, porque se inscrever no canal agora das pessoas não é uma coisa simbólica, as pessoas assistirem os vídeos, mas esquece, índice. Então não se esqueça, se inscreva, deixe aí o seu like e vamos ao que interessa. Bom, o produto que eu tô testando é esse Peel Off Tint aqui, ó, eu já testei, já usei muito, que é um pigmento pra sobrancelha da Vult. Ele é um produto que dura, eu já tenho ele desde janeiro, nós estamos em junho, eu já usei ele umas cinco vezes, então ele dura bastante aí. O que ele promete? Peel Off Tint mantém suas sobrancelhas sem falhas e pigmentadas por até 72 horas. Com textura em gel e enriquecido com pantenol, condiciona os fios enquanto pigmenta sua pele, deixando suas sobrancelhas mais definidas. Proporciona efeito natural e duradouro. Ele tem algumas cores, eu escolhi essa aqui, que é a cor 02, se eu não me engano ele tem três cores, tá? E o que acontece? Você passa ele, desenha sua sobrancelha, fica com esse produto por cerca de uma hora e depois você retira ele como uma película, dizem pra lavar, enfim, e quanto mais tempo você deixar, mais forte a sobrancelha vai ficar e mais vai durar. O tempo médio que eu deixo é aproximadamente uma hora e meia, porque aí ele fica bastante tempo na minha pele. A diferença desse produto para a rena é que a rena não cobre a pele, não tinge a pele. E esse produto sim, ele tinge a pele também, então vai ficar uma sobrancelha uniforme. No primeiro dia que você passa, fica bem forte, então se você tem um evento amanhã, se você quer sair amanhã, né, se é algo para fazer, que você quer estar com a sobrancelha bonita, tente fazer isso amanhã. Ou você passa a noite, acorda e aí vai sair a noite, com umas 24 horas aí de antecedência, pra não ficar muito forte. E a forma de usar, você vai ver aí, eu vou mostrar pra você como é que usa, é muito fácil e depois de uma hora você só vai ter que tirar a película. E ele pede pra lavar. Se eu não vou sair, eu nem lavo, eu deixo daquele jeito, que é pra durar o máximo de tempo possível. Uma coisa que não é tão maravilhosa, é que ele promete durar 72 horas na sua pele aí, e se você ficar lavando, ele vai acabar durando um pouco menos. Então, é um produto que 72 horas são aproximadamente 3 dias, então não é um produto pra você ficar usando sempre, né, que você tem, não sei, se você quiser, você pode até fazer. Diferente, a rena dura um pouquinho mais, mas é muito pouco. Então, se eu tiver que escolher fazer uma sobrancelha de rena pra ir num evento, eu prefiro usar ele, porque ele cobre a pele também, então se você tiver falhas ali nos pelos, ele vai fazer muita diferença. Essa, eu acho que a vantagem, né, pra rena é que ele cobre a pele, então quando você tem poucos pelos, ele também disfarça a região inteira. Então, é quase uma micropigmentação, porém, lavando sai. Aí, agora eu vou esperar, como dizem na embalagem, uma hora, e venho aqui pra retirar com vocês, para vocês verem o resultado. A primeira coisa que nós vamos fazer é utilizar o lápis branco para marcar as sobrancelhas. Eu aprendi com a minha amiga Evelyn Lobo, e eu espero fazer certo, então, pra que a gente consiga fazer um design aí harmônico ao nosso rosto, a gente vai fazer a marcação com o lápis branco. Também porque o lápis branco vai ajudar com que o produto não saia da linha, né, não manche lugares que não precisam, porque diferente, como eu já falei, diferente da rena, ele marca, ele tinge a pele também. Então, vamos lá. Vamos pegar essa ponta aqui, ó, nessa linha do nariz, que é aqui, ó, nesse assim aqui. Vamos marcar aqui. Aí, a segunda parte é onde tem a nossa bolinha do olho aqui, e aqui é onde ele começa a subir. Vou trazer pra mais perto. A segunda parte é aqui, ó, o nariz, você vai vir do nariz, na bolinha do olho, e vai riscar aqui, ó. Depois você vai entender como a gente vai unir os pontos. E no final, no canto da boca aqui, você pode notar que eu já tenho uma microblending aí, daqui pra cima. E aí, a gente vai fazer uma marcação em torno da nossa sobrancelha, que já existe. E vai... Marcar aqui. Aí, agora, na parte de cima, a gente vai pegar aqui a mesma coisa, fazer aqui em cima, ó. em cima da bolinha do olho, e vai fazer o entorno aqui, ó. Aqui, cantinho da boca, lá em cima. Óbvio que a gente tem que respeitar um pouco aí o formato da nossa sobrancelha, mas essa dica aqui ajuda muito. Vou fazer o outro lado e volto pra aplicar o produto. Agora, vamos ao outro lado. Eu vou refazer pra que, se você não entendeu, você pegue aqui dessa vez. A primeira parte, a gente vai começar daqui, ó. Dessa linha aqui do nariz, ok? Então, a gente vem aqui e risca aqui. A segunda vai desse cantinho aqui, pra bolinha do olho. E a terceira vai do cantinho da boca até aqui. Aí, a gente vai fazer essa parte de baixo. Vai ligar os pontos aqui. Aí, a gente vem na parte de cima do mesmo jeito. Pontinho do olho aqui, só sobe mais, né, o lápis. E aqui, um finalzinho. E aí, a gente vem desenhando com o lápis branco. E unha os pontos aqui. E aí, feito isso, as minhas sobrancelhas são diferentes, tá vendo? Eu vou ter que acertar mesmo com o produto. Depois que eu fiz isso, aí eu vou tirar o que tem de fio de sobrancelha, sobrando aqui embaixo, para que não fique fora do esquadro, certo? Então, vamos tirar todos os fiozinhos que tem aqui, aqui pra baixo. E aí, quando estiver bem limpinho, é que a gente vai vir com o nosso produtinho. Não vou fazer isso agora, porque senão vai demorar muito. Mas, deu pra entender aí. Agora, nós vamos pentear a sobrancelha com esse tipo de... de pincel. Se você não tiver, você pega um rímel seu aí, uma máscara de cílio, lava e usa. Depois você volta a usar a sua máscara de cílio, sem problemas. Minhas sobrancelhas são muito tortas. Mas, vamos lá. Bem, enteadinho, agora nós vamos aplicar o produto. E, pra aplicar o produto, eu começo da sobrancelha que eu mais tenho defeito. Porque aí, eu tento ajustar a outra, que é mais certinha, né? É menos rebelde, pra fazer certinho. Ele é muito, muito forte, o produto. Então, é sempre bom você dar uma limpadinha. E ele passa muito rápido, e ele seca muito rápido. Então, é importante você já se preparar pra passar ele todinho de uma vez. Então, vamos lá. Vou tentar olhar no espelho aqui também, pra não fazer cagada, né? Então, você começa desenhando aí, onde está a sua marcação. Como a minha sobrancelha é muito caída, eu sempre tento fazer o mais pra cima possível. Pra não dar esse ar de tristeza que eu tenho no olhar, graças à minha sobrancelha caída. E tem que passar bastante, pra na hora de tirar, né, a fitinha, ficar bastante o efeito aí. A princípio, se fizer uma cagadinha, uma torta, deixar um pouquinho torto aí, não tem problema, tá, gente? Porque a gente vai limpar já. Quanto mais alta a sobrancelha é mais bonita, então, eu tento levantar bastante. Agora que eu já apliquei bem o produto, eu vou tirar o excesso que veio errado. E eu tiro o primeiro com a aço flexível, e depois eu venho com essa aqui, pontudinha da Vult, pra arrumar bem, bem, bem a parte de baixo aqui. Pra fazer bem certinho. Pronto, essa sobrancelha já está pronta. Agora eu vou parar a outra, e vou fazer rapidinho, pra o vídeo não ficar muito longo. Pronto, agora eu vou esperar, como dizem na embalagem, uma hora, e venho aqui pra retirar com vocês, para vocês verem o resultado. Voltei uma hora depois, estou eu aqui, fiz uma produçãozinha, porque eu vou sair, pra tirar o produto aqui das sobrancelhas para vocês verem. É o que eles falam, pra você tirar e lavar. Eu não lavo, eu passo só um algodão. Lembrando que a gente tem que tirar no sentido pelo, a gente não vai fazer uma depilação, não. A gente só vai tirar essa película que formou aqui, em cima da nossa sobrancelha. E é muito fácil de tirar, é só ir puxando, ela vai saindo inteira. Ui! E o ideal é puxar com bastante delicadeza, pra que ela não arranque a sua sobrancelha, né? Ó, ui! E aqui está a minha sobrancelha, desenhada com o Pure Off Tint. Você pode ver que ela cobre a pele, ó, e fica bem bacana, fica muito bonita, fica mais natural, claro. E você não precisa passar lápis, não precisa passar nada por cima. Vamos tirar o outro lado, rapidinho. Tem que puxar com bastante delicadeza, pra não arrancar fio, né, da sobrancelha. Ele não puxa tanto, então, é até fácil de puxar sem arrancar a nossa sobrancelhazinha. E aqui está. Vou mostrar bem de perto pra vocês agora, pra vocês verem. Aqui ainda tem uns pedacinhos. Mas fica legal, fica muito bom, porque ele cobre a pele, né? Então, essa diferença da rena me faz preferir esse produto por conta da cobertura da pele. E olha aqui a minha sobrancelha linda, ó. Vou mostrar de perto agora pra vocês. Ui! Tá aqui, ó, bem desenhadinha. A pele coberta. Aqui ainda tem uns pedacinhos, mas eu vou tirando. E aí, só falta tirar esses pelinhos que sobraram aqui, que eu preferi deixar pra tirar depois. Eu prefiro tirar depois, mas está aqui o resultado da minha sobrancelha. E aí, o que vocês acharam desse antes e depois aí? Não fica bacana? Não fica diferente? Não fica mais bonito? E aí, é só partir pro abraço. Se você tirou e achou que está muito forte, você pode lavar. Eu não lavo, não. Só passo um algodãozinho pra tirar o excesso aqui. E vou viver a minha vida agora. Curtiram meu sábado de sol. Se você gostou, deixa seu like aí. Muito obrigada por assistir. Não se esquece de se inscrever no meu canal. Um super, hiper, mega beijo. E até no próximo vídeo.